Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você corre o risco de se decepcionar se ajudar aqueles que não querem ser ajudados, está mais calmo e mais ativo e tudo está indo bem, mas você precisa ajustar suas ideias em uma atmosfera pacífica, humor, suas emoções são intensificadas, seria uma boa ideia explorar e descobrir a verdadeira causa disso, amor, a intensidade de suas emoções faz você pensar que isso não é recíproco, você não está errado, preste atenção nos fatos e não apenas nas impressões vagas, dinheiro, o passado deve servir de lição para o futuro e não deve ser uma razão para ser passível em face das oportunidades atuais, trabalho, você vai se afastar para poder avaliar como a sua vida profissional se encaixa em sua vida privada, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.